E hoje uma reunião tumultuou a Câmara Municipal de Goiânia. A polêmica aconteceu entre os vereadores da Comissão Especial de Inquérito que investigam as obras paradas da Prefeitura. O presidente e o relator da SEI definiram que vão continuar com a apuração dos fatos. Detalhes com o repórter Fernando Dantas. A comissão foi criada para investigar a situação de obras públicas paralisadas em Goiânia. São mais de 40 no total, entre elas as marginais Botafogo e Cascavel e 13 centros municipais de educação infantil. Na reunião foram definidos o presidente da SEI, vereador Alisson Lima, e o relator, vereador Eduardo Prado. Mas a reunião ocorreu de forma polêmica, porque três vereadores abandonaram a sessão e vão questionar a formação da comissão. Por que isso aconteceu? Porque mais uma vez, depois de mais de 15 dias de espera em relação a essa segunda reunião, e mais uma vez teve tumultu. Deixar bem claro que não foi por nossa conta. Entramos em contato com os vereadores, foi tudo comunicado oficialmente, os gabinetes foram notificados. O desafio que eu faço é o seguinte, é transferir a responsabilidade para os vereadores que saíram dessa reunião. O presidente e o relator também já definiram os próximos trabalhos da comissão. Nós vamos em frente, inclusive com convocação do secretário de infraestrutura do município, Francisco Ivo, para a próxima semana, para poder começar já a passar um panorama geral das obras públicas paradas aqui na capital. Algumas situações que nos preocupam, a marginal, os cimeis que estão parados, a maternidade no Vera Cruz, são situações que estão paralisadas e que a gente tem que analisar o processo. Se houve aditivos, por que estão parados, se algum desvio de recursos, superfaturamento, enfim, são deliberações e investigações que nós temos que fazer caso a caso, de forma pontual.